E aí galera, tamo aqui no corguinho. Ô, que lado aqui é mais fácil, velho? Será que eu vou morrer? Você vai tomar na broca aí, homem. Dá aqui lá. Não vai dar, você vai cair bem aqui assim, ó. Bora ver. Tamo aqui debaixo da ponte. Corguinho aqui, antigo corguinho de garimpo. Não, você vai machucar aí, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ó, ó, fun... Nem metade do pé do cara não foi submerso. E ele pulou, hein. Vou botar o chinelo aqui. Ó, velho. Uma aguinha cristalina, muito bacanizada. Ó, o chinelo já arrebentou tudo. O negócio aí sem chinelo mesmo, velho. Não dá certo, não. A minha moto também eu deixei lá. Ó, aqui tem tipo um barro. Uma argila. O negócio é não escorregar. Galera, o sonho era comprar uma chacrinha aqui pra esse lado aqui, hein. Perto de corguinho assim, é bacana demais pra você criar peixe. Pra você... Tudo... Qualquer lugar que tenha água é diferenciado de você ter, hein. Aí, velho. Já estamos numa piscina ali de alvenaria que fizeram ali, de um pouso. Cipuau. Olha aí, ó. Estalinha aqui só, treino. Bagual demais, ó. Fizeram uma represinha ali. Represadinha. Olha aí, ó. E usaram as próprias pedras aqui do rio. Bacana demais. Muito bagual. Olha o lixo. Tá seca? Ih, galera. Tá seca, hein. Não foi dessa vez que nós... Nós banhamos de rio. Mas, ó. Isso aqui dá pra criar peixe demais, galera do céu. O cara que fez isso aqui é... Muito bacanizado. Show de bola mesmo. Muito bom mesmo. Eu curti muito. E é de cimento, ó. Não sei como é que ele fez, não. Mas ficou bacana. Mais ou menos 1,20m de fundura. Redonda. Muito bacana mesmo. Infelizmente, tá seca. Acabar aí que o povo dono daqui não... Não cuida muito, não. Porque... Se fosse um pouco mais inteligente, ia mexer de peixe aí. Esse povo não mora aí, não, tchau? Não é um grande desse, hein. É bobo, hein. Então, aí, um trem desse não usa. Será que não é que dizia o povo? Estão vendo que é bobo demais no mundo. É isso aí. Vamos fazer a travessia de volta. Sem escorregar, né, pra não passar. Barulho da fonte, hein. Agora já foi. Não tenho o que reclamar mais. Vamos numa caminhada aqui. De boa. Muito bagueira. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Mas vai ver se... O que eu acho um trem pra fazer. Ô, lamarçal. É isso aí. Tchau.